Vocês conhecem o nosso projeto Rumo 20K? É muito simples, vocês podem nos ajudar a alcançar 20 mil inscritos. Basta copiar o link do vídeo e colar em uma das suas redes sociais, Facebook, Twitter, whatever com a hashtag Rumo20K. Vamos lá nos agitar! Yeee! Hello there! E aí, gente, que é a Julia. E aqui é o Daniel, trazendo mais uma vez um vídeo indicado por um inscrito. Yeee! Ah, muito obrigado! Dessa vez foi o Eduardo? Sim, o Eduardo aí, ele direto, manda sugestões pra nós. Faça como ele, dê sugestões de vídeo, a gente sempre analisa, sempre vê bastante coisa e faz as mais interessantes, como essa, essa lista. Sim, que é a lista das fases mais marcantes para nós. Sim, cara, olha só que lista foda, cara, que sugestão interessante. Fase, é difícil você parar pra pensar numa fase que te marcou, mas tem, cara, mas o pior é que tem. Sim, a gente pensou, porque é difícil de achar, mas é a gente que joga bastante, né, então, tipo, tem que pensar bastante. E como foi bem difícil, a gente acabou ficando pelos jogos clássicos. É verdade. Porque se a gente fosse pensar nos jogos novos e antigos, não ia dar, essa é uma lista de 50. Então, esse aqui são as cinco fases retrô que mais nos marcaram. Uma vez, se vocês gostarem, quem sabe mais pra frente, a gente faz uma fase de fases atuais. Exatamente. Muito bom. E vamos lá, comecei, Dan. Bom, vamos começar, então. Vou falar de uma fase que me marcou muito pela dificuldade, cara. Que, olha só, se você jogou Donkey Kong Country, com certeza você deve conhecer a Mine Kart Carnage, aquela segunda fase do segundo mundo, que tem o carrinho da mina, velho, que você tem que andar nos trilhozinhos, aí tem uns carrinhos caídos no trilho que tem que pular, aí a trilha tá quebrada e tem que pular da trilha, e tem que pular os carrinhos. Nossa. E vem carinho em outro carrinho, essa fase é muito maldita. Meu Deus, é muito foda, velho. Ela tem uma parte específica, que ela é numa subida e tá quebrada, que você tem que pular de uma ponta pra outra, que ali, muito negro, deu game over nesse pulo, cara. Puta que pariu. Tem que ter o lugar certo na hora certa. Mas essa fase com certeza marcou aí pela dificuldade, e pela vontade de passar, e a felicidade quando você continuamente consegue. É verdade. Uma fase, vamos continuar na parte de dificuldade, uma fase pra mim que foi muito difícil, foi de um jogo que eu jogava do Super Nintendo, chama Máquina Mortífera, eu ia falar Missão Impossível. Pode crer, Máquina Mortífera. A Missão 2. Então eram quatro, e elas eram gigantes, tá ligado? Tipo, você tinha que fazer muita coisa. E aí a 2 especificamente, tipo, tinha jacaré, você pendurava nos negócios lá, nas correntes, você, ô, eram umas coisas assim, sem noção, velho. Tinha que gastar muita bala, e tinha que economizar e matar os bichos, cara, era muito foda. Mas só da vez que conseguia passar, era só 10 e mais uma. Nunca zerei o jogo, velho. Porque esse jogo é muito sem noção difícil. Cara, imagina, jogos de plataforma do Super Nintendo sempre foram bem difíceis. É, eles são apelão, velho. Continuando na plataforma, então, e no Super Nintendo, tem uma fase super, super marcante, cara, que era o jogo Aladdin, aquela fase muito, muito foda de fugir da lava em cima do tapete mágico, velho. A única fase realmente foda, assim, no tapete, tá ligado? Puta, muito da hora. A outra fase do tapete, que é com a Jasmine, nem conta, que é só pegar a cristal, mas, enfim, essa de fugir é muito legal. Difícil, cara, a primeira vez que você joga ela, é impossível. Não, não dá. Não tem como. Não tem como morrer. Tem que decorar o caminho, tá ligado? É, exato. Tem que decorar ela. Onde que vai? Pra você dar, vai pra cima, agora vou pra baixo. Sim, aí tem que escapar dos pedaços de pedra caindo. Mas, cara, é muito legal. Você tá voando no tapete mágico, velho. É muito foda, velho. Muito louco aquela fase. É, não tão antigo quanto os do Super Nintendo. É um do PlayStation 1. É o Crash. É, bem velho. Tem mais de 15 anos aí. É o Crash, o terceiro, a fase da menininha com o tigrinho. Mano, eu amo! Eu amo de paixão essa fase. Quando eu vejo que é essa fase, eu volto pra jogar ela. Eu jogo ela 50 vezes. Eu quero pegar todas as caixas, você tá ligado? Muito legal. Eu amo essa fase. É lindo e é um gatinho monstro. Crash é sensacional, cara. Realmente, essas novidades que eles trouxeram nos jogos no 2 e no 3 foi bem da hora. Porque nem todos eles conseguiram. A Coco Bunch Kut é muito massa de jogar. A irmãzinha dele. É, é muito legal, velho. Ela é sensacional. Outra fase que me marcou muito, cara, e essa eu tenho, assim, gravada na minha cabeça cada canto dela, é o Swamp Palace do Legend of Zelda Link to the Past. É o segundo castelo do Dark World. que é onde a gente pega o hookshot, aquela arma da corrente. Que a gente vira o Scorpion, cara. Você taca a corrente e o bicho vem até você. O Link fala Get over! Mentira, só fala Iá! É só o que ele fala. Mas aquele castelo, aquela dungeon em si é uma das minhas favoritas. O boss dela é bem facinho de matar. Todos são, mas a mecânica dele é legal de tirar a defesa dele com o hookshot. Puta, cara, que fase da hora. É uma das que eu mais gosto. sei de core salteado. Jogo ela muito. Foi uma das fases que fez eu empacar no jogo. Quando eu cheguei nela a primeira vez eu não sabia direito o que tinha que fazer. Foi a primeira fase que eu empaquei. Mas depois já passei e aí só alegria. Outra fase que eu gosto bastante agora é de um jogo de corrida que eu adoro que eu já zerei aqui numa live, inclusive. É o Top Gear. A terceira fase é a hora que fica à noite. Quando eu vi que estava à noite e começou a tocar aquela música sensacional que tocou e eu estava com os faróis acesos assim, não literalmente. Só no jogo, assim, no carro. Aí, bem, eu achei muito foda. Aí depois tem umas fases que fica à noite e amanhece e anoitece. Cara, sensacional. Eu gosto muito do jogo. Por mais que seja, tipo, tudo igual, do mesmo jeito, assim, sabe? Eu não ligo. Eu gosto muito de Top Gear, velho. A fase que eu vou falar aqui agora ela é um stage separado. Ela não faz parte da campanha, por assim dizer. Estamos falando de Bomberman 5, cara. Olha só. Bomberman 5 tinha no Battle Mode várias fases diferentes que representavam os mundos do jogo, né? E eu adorava as fases com o carrinho, o carrinho, cara. O carrinho da mina, sabe? É. Diferente do Donkey Kong que dava raiva, esse era muito bom. Quando você usava, né? Quando você morria pelo carrinho, era foda. É, o do diabo ficou super morrendo. Mas dava pra subir no carrinho, matar o pessoal que tava no trilho. Ou você esperava o cara que entrou no trilho estar chegando perto pra você pôr uma bomba onde ele ia sair. Aí explodir e pôr morrer. Nossa, essa fase era muito da hora jogar Bomberman. Eu amava a fase do carrinho, velho. Puta que pariu. Se continuar em Bomberman, eu também gostava de uma fase específica. Não tanto essa. Eu gostava mais daquela que tem os cones de rua e os pneus que você é mais rapidinho, saca? Nossa, essa é outra. Foi onde eu via a bomba que segue pela primeira vez. Eu curti pra caralho. Eu era rapidinho. Aí eu chegava lá, pegava, deixava o bichinho lá, colocava os queijo e a bomba, ele escondia e eu ganhava todo mundo. Era muito legal. Jogava no amor. Essa fase que ficava rápido assim também era bem da hora. Porra, tomava no cu. Bomberman é muito bom, né? Sim, enfim. A minha última fase que eu vou falar aqui então pra vocês, pessoal, é de um jogo que, infelizmente, até hoje nunca apareceu no canal, mas é um jogo que eu gosto muito. Eu jogava com o meu primo, a gente revisava o controle, que é o Adventures of Batman and Robin, que é a fase que tem que enfrentar o Coringa na montanha russa. Puta que pariu, que fase embaçada, velho. Começa normal, assim, estilo plataforma 2D, assim. Já é difícil nessa parte, aí depois fica um carrinho do lado do outro. Aí, tipo, você tem um espaço minúsculo pra enfrentar e matar o Coringa, e, mano, era muito, muito difícil, velho. Talvez, eu não sei hoje, faz muito tempo que eu não jogo, mas eu parando pra lembrar, eu tive um lampejo dessa fase, cara, eu lembrei, meu Deus, velho, como era Zika. Tipo, era muito massa. Era no parque de diversões à noite, saca? Puta, era da hora demais o cenário. E o Coringa, velho, e era naquele gráfico, né, da série animada, aí era muito mais da hora, porque era bem feito pra caramba. Era muito fera. A minha última agora, então, é uma fase que é muito margante pela dificuldade e quando eu passava era uma alegria, que é o Star World 5, né, que é daquele Star World, Super Mario, do estrelinha lá. Super Mario World, pode crer. Aí é aquela estrelinha que você tem que subir pro especial, saca? Cara, a última fase. E nessa fase, a gente tem que fazer, tipo, tudo certinho, na medida certa, tá ligado? Porque tem uma hora que você tá correndo, aí de repente cai aquele chãozinho, né, da frente. Aí você tem que, tipo, no final do chãozinho você começar a voar, aí você vai voando, negócio inteiro, aí vão tacando o Satanás, e aí você chega do outro lado, tipo, tem uma hora que lá em cima não tem os quadradinhos ainda rosa, se você não tiver pego ainda, aí, tipo, fica muito mais filha da puta de pegar, você tem que pular abaixado, todo, saca? Véi, é muito difícil. Tem que ser asiático, né? Tem que ser ninja. Tem que ser muito ninja tem que fazer um pacto, saca? Chega com o outro ar. Uma também muito especialzinha, né, assim, pra gente, exclusivo, é a fase, primeira fase que aparece é a peninha, depois o castelo 1, saca? Ah, verdade. Essa fase é muito legal, cara. Porque é um poder diferente, até então, o poder do mar de voar era com aquele rabinho que ele ia caindo conforme o tempo, um tempo específico, nesse não. Nesse você manjava, você voava pra caralho, enfim, realmente também é uma fase bem marcante. Pra mim também, porque eu tive problema nessa fase, eu já te contei? Então, nessa fase tinha uma parte que eu tive muito problema, porque, tipo, sabe quando você entra que você vai pegar as moedinhas voando? Então, eu não sabia voar. Eu não sabia, eles me ensinaram, sabe? Saba. Sapo. Aí, tipo, eu não sabia que dava pra correr também por cima do negócio, ligado? Eu morri, eu desligava, acabava o tempo, não sabia sair dali, e aí eu não entrava. Véi, era muito foda. Até que a minha amiga, a minha vizinha, a Sandy, irmã do Yuri, ela me ensinou como que voava. Aí eu consegui, aí eu aprendi, aí agora eu sou feliz sem voar. Mas, enfim, foi legal, depois. Então, essas foram as nossas 11 fases marcantes, cara, olha só. 10 em uma extra. Esperamos que vocês tenham gostado. Fica aqui o nosso pedido para os nossos amigos youtubers, não é nenhuma corrente, a gente não vai indicar ninguém, mas se você quiser fazer é um tema bem legal, a gente está curioso para saber. E não só os youtubers, você que assistiu, comente aí, cara, suas fases favoritas ou suas fases mais odiadas, comente aí. As mais difíceis, exatamente. Segue a gente lá no Twitter, que você já pode no Facebook, ajuda a gente lá no projetinho hashtag 20k, ajuda a gente a chegar nos 20k logo. É muito simples, basta você pegar o link do vídeo, copiar e postar em alguma rede social que você tenha, Twitter, Facebook, onde você quiser, e deixar aquele joinha no vídeo também nos ajuda muito. E é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo, então, um grande abraço. Até mais. Cia! Não sabia voar, velho. Não sabia, velho. Que vergonha. Ah, não sabia mesmo. Ninguém me ensinou, eu tive que aprender tudo sozinho. Eu também, eu demorei para aprender também. E aí,